Quer saber como organizar um seminário na graduação? Então assiste essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje nós teremos uma videoaula sobre a organização de seminários, seminários acadêmicos. E se você gosta do meu conteúdo, já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição. Não esqueça de comentar aqui embaixo se essa videoaula foi útil para você, porque quando mais vocês interagem comigo, mais motivada eu fico para seguir aí gravando videoaulas. E se você é aluno da graduação ou aluna da graduação, em algum momento o seu professor ou a sua professora vai pedir para que você se reúna com um grupo e para que você apresente um seminário de um determinado tema proposto. E aí para você saber como que você vai organizar esse seminário, divisão de tarefas, é justamente sobre isso que eu vou falar nessa videoaula. As nossas autoras de referência são as professoras Eva Maria Lacatos e a professora Marina de Andrade Marconi na obra Fundamentos da Metodologia Científica. Vou colocar o link da obra de referência aqui embaixo para caso você queira adquirir, ou caso você queira pelo menos conhecer melhor a obra, fique à vontade. Gente, primeiro vamos conceituar, né? Afinal de contas, o que é um seminário? Como que o seminário pode ser conceituado? Olha só, de acordo com as professoras Lacatos e Marconi, né? O seminário é uma técnica de pesquisa, também é um procedimento didático que consiste em levar o educando a pesquisar a respeito de um tema com a finalidade de apresentá-lo e discuti-lo cientificamente. E aí, as professoras indicam, né? As professoras Lacatos e Marconi, que para você organizar o seminário, né? São formados grupos, grupos de até, de entre 5 e 12 integrantes. É possível que o seminário, ele seja individual, mas é menos comum. A maior parte dos seminários, eles são em grupos, ok? E se o número de componentes do grupo for muito maior do que 12, né? Convém subdividir em grupos para facilitar a divisão das tarefas, para facilitar a pesquisa e o planejamento dos trabalhos. E aí, as professoras indicam, né? Que além de promover um debate entre colegas de classe, o seminário, ele tem como finalidade estimular a participação de todos, né? Os que dele participam, quer como membros, né? Que estão organizando o seminário, quer como ouvintes do seminário. E aí, como eu falei, o seminário pode ser individual, o que é menos comum, né? Em que os estudos e as pesquisas, eles ficam a cargo de um estudante que vai apresentar a produção dele para a turma, mas o mais comum é que o seminário seja em grupo. Aí, no caso, a extensão de um seminário, né? O número de componentes do grupo e tudo, vai depender muito do número de alunos de uma determinada turma, né? Como que o professor ou a professora propôs a divisão, né? Então, pode ser o mesmo tema para a sala inteira, dividido em subtemas, ou podem ser diferentes temas relacionados ao mesmo conteúdo. Então, vai depender, neste caso, de como que o professor ou a professora, eles vão conduzir a disciplina, né? Eles vão conduzir a atividade do seminário. E aí, o professor Santos, né? Citado pelas professoras Lacatos e Marconi, ele traz para nós algumas orientações para o grupo que vai apresentar um seminário na sala. A primeira orientação é evitar discussões subjetivas, né? Evitar, por exemplo, discussões que têm mais a ver com o seu juízo de valoração, né? De opinião, do que com relação ao tema propriamente dito. Então, é claro que você tem que pensar criticamente o tema do seminário aí, mas cuidado para não desviar do assunto principal. A segunda orientação é estimular o uso da palavra por um participante de cada vez e no momento adequado. Então, o seminário tem a situação em que os colegas fazem a apresentação do trabalho, né? E tem a situação em que a turma debate. Sempre deixar, né? Um por vez falar, tentar evitar aí essa disputa, né? Pelo lugar aí de fala, de orador, porque para o seminário poder funcionar, cada um tem que ter o seu momento de falar. Uma terceira orientação seria estimular os colegas, né? A tomarem notas, a registrarem dúvidas, a fazerem aí complementações em relação ao que o grupo, ao grupo que está apresentando, né? Em relação ao que ele falou. E uma quarta orientação seria a necessidade de despertar nos participantes, né? O respeito pela opinião alheia. Você tem todo o direito, né? De não concordar com o ponto de vista, com a visão política, mas você tem que discordar com muito respeito, com muita cordialidade. Então, fique muito atento, né? Com relação a essas questões. E aí, o seminário em grupo, ele apresenta duas modalidades, né? Um grupo, ele escolhido, às vezes, por já trabalhar com aquele assunto, por ter uma vivência naquela temática, ele apresenta o tema para toda a classe, ok? Ou então, toda a classe fica encarregada das apresentações. Então, às vezes, o professor pega um macro tema e divide ele, né? Em subtítulos. E aí, a cada grupo, cabe a apresentação de um tópico relacionado àquele tema maior. Que é mais comum, né? Quando a gente fala aí na apresentação de seminários, ok? Então, como eu falei, é mais comum que toda a classe fique encarregada de um tema que vai ser dividido aí em subtítulos, ok? Como é que funciona nesses casos? O professor, ele vai apresentar uma visão global a respeito do assunto. E aí, cada grupo vai aprofundar em uma parte daquele assunto que lhe cabe, né? Que for distribuída para cada grupo. Então, vamos supor que a temática do seminário, né? Sejam os direitos dos animais na sociedade contemporânea. Então, o professor, ele ia fazer um panorama geral, né? Sobre as principais normas de proteção que nós temos hoje, que reconhecem, né? Os animais como sujeito de direitos. Iria falar sobre eventuais omissões legislativas, né? Que ainda existem relacionadas a essa temática. Como que o direito vem tratando o tema? Como que os tribunais vêm tratando o tema? Então, primeiro, dá um panorama geral. E depois, cada grupo ficaria encarregado de pesquisar e desenvolver melhor algum outro sub-tema dentro desse tópico maior. Por exemplo, a questão de com quem que fica a guarda, entre aspas, do animal de estimação quando ocorre a dissolução da sociedade conjugal. Um outro grupo poderia falar aí sobre os crimes ambientais, né? Que podem vir a ser praticados contra a fauna. Dentro de outros tópicos aí. Então, eu só estou dando um exemplo, naturalmente, aqui nesse contexto de seminário, geralmente o professor, ele dá um panorama geral. E aí, cada grupo fala um pouquinho sobre o tema que cabe, né? Que foi dividido, que foi distribuído a ele, ok? Com relação à duração do seminário, depende muito da carga horária da disciplina, depende muito, né? De como que o professor, ele vai conduzir. Pode ter uma apresentação de seminário que cada grupo tem de 10 a 15 minutos para fazer a sua exposição oral, como pode ter uma apresentação de seminário que cada grupo tem meia hora ou até um horário inteiro. Então, sempre consulte, né? Se você está organizando aí o seminário com seus colegas, o seu professor, a sua professora para saber a diretriz dele sobre essa, sobre o assunto, né? Qual que é a diretriz que ele vai passar sobre a organização do seminário. Lembrando que, quando o aluno vai prever a duração de um seminário, ele tem que reservar um tempo, né? para pesquisar sobre o tema e para fazer a preparação. Então, não ache que o seminário, ele vai durar só o momento da apresentação. Porque, muitas vezes, a parte mais trabalhosa do seminário é justamente a divisão do tema, né? A divisão dos temas entre a classe. Aí, como que o grupo, ele vai dividir as tarefas entre os demais componentes. Qual é a parte que caberá a cada um. Então, quando você estiver fazendo aí um planejamento de tempo para o seu seminário, inclua no seu planejamento, no seu cronograma, esse momento voltado para a divisão aí das atribuições, do que cada um vai falar, porque é um tópico importante. Ok? Ainda dentro do seminário, né? Vocês podem aí atribuir diferentes papéis a diferentes colegas de um grupo dentro de um seminário. Então, as professoras Lacatos e Marconi, elas falam que em um seminário geralmente haverá a figura do coordenador, né? O coordenador geralmente é o professor da disciplina para qual aquele seminário vai ser realizado. Então, ele vai propor os temas, dividir os grupos, né? Indicar uma bibliografia inicial. Mas no seminário também existe a figura do organizador, né? O organizador geralmente é o líder de cada grupo que vai se ocupar de dividir as tarefas entre os integrantes, né? Que vai delegar e o que cada membro do grupo vai fazer. Também existe o relator ou os relatores que são aqueles colegas que vão fazer a exposição oral no seminário, que vão expor o resultado dos estudos, né? Que vão apresentar o trabalho. Tem a figura do secretário que é uma pessoa que vai, que o grupo, né? O que o professor vai designar para registrar as conclusões, né? Parciais e finais do seminário. Tem a figura do comentador. Geralmente, o comentador, os comentadores, eles são outros colegas que não estão no grupo, né? O comentador, ele vai fazer críticas adequadas à exposição, né? Antes da discussão, ele também vai estimular o debate entre os colegas. Então, o comentador não necessariamente ele é do grupo, ele pode ser um outro colega de turma. o comentador. E, por fim, tem os debatedores, né? Que aí são a sala inteira. Todos os alunos que vão, de alguma forma, interagir com aquele, a seminário, né? Com o que os relatores estão ali expondo. E aí, vale lembrar, né? Que o seminário, ele tem três etapas de acordo com as professoras Lacatis e Marconi, né? Tem três procedimentos aí que serão observados quando o seminário for realizado. O primeiro procedimento é a preparação, não é? Que é quando os alunos, sob a orientação ou não do professor, eles fazem o levantamento das fontes consultadas, elaboram o roteiro, preparam os slides para poder apresentar. Então, a preparação é a pesquisa prévia, né? A fase de escrito e organização da apresentação que antecede o seminário propriamente dito. aí, depois da preparação, é bom que os integrantes do grupo, eles organizem um roteiro, no sentido de organizarem na forma de tópicos o que vai ser tratado em cada parte da explanação e quem que vai ser o responsável, né? Por ser o relator aí de cada uma dessas partes. Então, depois da preparação, né? Vem o roteiro. Aí, o roteiro, ele vai conter vários elementos, né? O plano da apresentação, a introdução, o conteúdo que vai ser tratado, as conclusões, né? Algum outro elemento complementar. Inclusive, é de bom tom quando o grupo vai iniciar a produção do... vai iniciar a apresentação do seminário, ele distribuir uma via do roteiro para o professor ou para a professora e uma via do roteiro para os colegas da turma, ok? E aí, depois, né? Vai ocorrer a apresentação e a gente passa um terceiro momento, uma terceira fase do seminário que é a avaliação, né? A avaliação, o professor, ele vai avaliar a parte escrita do seminário, né? O roteiro que foi distribuído aí. Pode ser que o professor peça alguma outra produção escrita, né? Às vezes, os slides que vão ser apresentados, às vezes, alguma outra produção impressa para ser entregue. Então, o professor vai avaliar esse roteiro, né? Essa preparação e o professor, a professora vão avaliar também a exposição oral que for feita aí neste seminário, ok? Hoje, gente, vale lembrar que nós temos uma série de recursos audiovisuais que podem ser utilizados para incrementar o seminário. Então, vocês que são alunos, né? Estão assistindo esse vídeo ou alunas, aproveitem para poder fazerem slides, né? Atrativos para incluírem vídeos na sua apresentação dependendo, né? Do tipo de seminário que você está organizando. Pode ser que caiba aí uma música, né? Uma música que traga aí uma mensagem final que tenha a ver com o que vocês estão falando no seminário. Então, ficaria bacana você incluir. Sempre pensem em quais recursos vocês podem utilizar para incrementar o seminário, ok? Lembrando, né? que na maior parte das instituições de ensino quando esse seminário é realizado presencialmente é necessário pedir ao professor ou professora para fazer uma reserva do data show, né? Para você ver como que funciona porque todos os recursos que você vai precisar utilizar e que são da instituição de ensino eles precisam ser reservados com antecedência. Isso para o caso do seu seminário, né? Das suas aulas estarem sendo presenciais, ok? Deixa um like aqui não esquece de comentar um grande abraço e até mais!